Abre do Jômei, Anderayne oficial Abre do Jômei, Anderayne oficial Abre do Jômei, Anderayne oficial Aca a foda pessoal, a foda Aca a foda, pessoal Música Um abraço ali para o nosso fiscal da URGS, obrigado pela recepção Música 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 Bom, também com vocês. Com certeza. Então, tem que estar no meu filho de Deus. Mas é, concordo com você. Pessoal, prazer. Eu sou o Nicolás Vendo. Nós fazemos parte da audiografia, ação redentora. Esse nosso articular. E também nosso hoje na Policês dos Santos. Nós saímos pela cidade espalhando alegria, felicidade. Junto com a nossa banda Plus Music Redentor. Que é composta por colaboradores da empresa. Que vão lá tocar uma música bem bacana pra vocês. Viva a Lá Vida pra gente começar o nosso show. Quero que você não jora Não vou lhe agradar nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor crescer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, teu renome assim, eu vou ver. que o Natal existe, que ninguém existe. E o mundo é sempre amor. Oh, Natal, um feliz Natal muito amor e paz pra você. Pra você. Pra você. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar a vida Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia A bruma leve das paixões que eu vejo dentro Estou enxergando a lugar do meu final Do teu cavalo, cabelo ao vento Estou enxergando a lugar do meu final Do teu cavalo, cabelo ao vento 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 Do teu cavalo, voando ao vento O entusiasmo ao vento Do teu cavalo, cabelo ao vento Do teu cavalo, cabelo ao vento Do teu cavalo O Senhor te divirá Não me importe Gente, mais uma vez Um agradecimento de coração A cada um de vocês Que vocês possam receber As canções com alegria É com você, prefeito Que alegria tudo bem pessoal achou que era moça de vermelho ou bonitivinha contem mais uma que imita o prefeito outra imitação um beijo no coração em vocês, muito obrigado e aproveite para nos seguir lá no instagram arroba ave redentor underline oficial o meu agradecimento o meu agradecimento a auto aviação redentor e a princesa dos cantos por estar mais uma vez conosco obrigado também aos fiscais da urbs cadê a piazada feliz natal para vocês e quem mora em araucária lá no caique quarta-feira estaremos lá e a polícia faz um will-will para a gente e viva Curitiba tchau pessoal feliz natal se ele quisesse na foto com os nossos personagens pode tirar gente tá bom e se recebeu a felicidade a felicidade da por seu lado eu gostei de todo mundo se fingir de papai que a felicidade não se esqueça de alguma coisa ou não se esqueça de tomar Amém.